Muito bem, gente! Meu nome é Aisha e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Round! Gente, vídeo de hoje, vou gravar pra vocês, arrume-se comigo! Pra ir pra onde? Pra ir pro casarão, mano! Meu Deus! Tu tá, tá, tu tá, tá. Gente, nunca fui no casarão. Nunca. Mas é a primeira vez que eu vou. Tava aqui bad, triste, chorando. Tava mesmo, falei. E aí a Fatinha me ligou e falou, vamos pro casarão, que vamos gravar lá hoje, não sei o que, vamos de van, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu vou, né? Vou animar aqui, criei coragem de onde eu não tinha pra ir. Então é isso, mano. Acompanha aí, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, o bagulho é da hora, entendeu? Pra vocês acompanharem a minha vida em tempo real lá. E é isso, vamos pro vídeo. Round! Mano, eu comecei a me arrumar porque eu tô atrasada e eu esqueci de gravar. Ai, que legal, né? Não, sinceramente, só eu mesmo, gente. Mas eu passei uma chapinha só por cima do meu cabelo, pra tirar as ondinhas, porque ele tava preso. Aí eu tô me maquiando, fiz a sobrancelha, passei base e é isso. Vou terminar de me arrumar porque eu tô atrasadíssima. A van vai sair meia-noite da casa do Biel e agora é... Dez e meia. E eu tô na minha casa ainda me arrumando, uma palhaça mesmo, viu, pô? Tcharam! Tô pronta, gente. Parece até outro ser humano maquiada, né? Arrumada. Nem parece que chorou cinco litros. Mas é isso, vou me trocar aqui. Vou ficar devendo meu look mandraka pro casarão, gente. Vou no casarão a primeira vez e não vou mandraka. Olha que humilhação. Porque minhas casas de mandraka tá tudo na mansão, mano. Tudo. Todos os meus kits. Minhas calças flare, as minhas planets, tá tudo na mansão. Eu vou, né? Em que roupa eu vou, eu não sei. E eu tava pensando em com o conjunto da puma de frio que eu tenho. Que é a calça. E a blusa de frio, conjunto muito lindo. Ou com esse conjunto meu aqui, que também é muito lindo. Mas ou é branco ou é preto. Aí eu não sei se eu vou de branco, mano. De verdade, muito chateada. Eu não sei o que eu vou vestir. Não, sinceramente, olha esse look. Óbvio que eu não ia com essa blusa branca embaixo. Eu ia com outra porque, né? Não combina a situação aqui do branco. Mas, gente, esse conjunto, ele tem meu coração, mano. Ele é muito lindo. Olha isso. Muito lindo. Porém, eu pintei meu cabelo de azul tem alguns dias, né? Que eu retoquei. E aí minha mão tá assim. Eu acabei de vestir a calça e já deixei ela com as marcas de dedo aqui azul. Se eu for com essa roupa, ela vai voltar toda manchada de azul. Fora a barra, né? Que vai vir parecendo um sei lá o quê. Então é melhor não ir, porque eu vou acabar com a minha roupa. Tô pronta, hein, gente? Tô pronta, tô pronta. Botei o conjunto da Puma mesmo. Mizuninho no pé. E é isso. Vou lá pro Metro Itaquera agora, porque a gente vai... Gente, né? Tô sozinha. Eu vou encontrar a galera da empresa. Fatinha, Biel, Lucas, todo mundo. Que a gente vai de van lá pro casarão. E é isso. Vambora. Meu urbi tá há 4 minutos. Assim, ó, pra vocês verem melhor. É, eu tô com essa blusinha aqui por baixo, gente. Que se der calor, tira mais aqui na cintura e tá tudo bem. E vou levar minha lupa também, né? Cadê? Cadê minha lupa? Essa aqui. Calma. Ah! A transparente. Que é a que vai combinar, né? Vamos pelo certinho. Meu velho, gente! E aí? Fatima! Fizemos! Olha quem apareceu! Olha quem apareceu! Voltaram do Rio, né? Ixi, voltaram. Lembraram que tem casa, né? O irmão do meu filho, Simba. O novo mascote da mansão agora. Sim, gente, o Simba tá lá bem de pleno, bem de mãozinha. Ele ganhou tantos nomes que você não tem noção. Meu Deus do céu, quero saber todos os nomes. É, juro. É isso. Destino de hoje? Casarão. Ai, passada, cunho. Não tem que dizer, passada. Olha onde a gente chegou! 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 Gravação daqui, ó, pô! Eu jeito, eu juro. Quando a gente se junta pra ir pro rolê, Munda, Lucas no casarão, achei que eu nunca ia ver essa cena na minha vida. Ah, mas eu não. E depois da gravação? Vai pra onde? Vou ver quem é que eu vou botar na chapa hoje. Eita, que o Lucas quer pôr alguém na chapa. A gente não pagou, não, hein? O Lucas voltou. Quem será? Nossa, acho que é lindo. Vai pôr uma planetária na chapa! Planetária? Muito frio. Não, o que é isso? Isso é foda. Você tá no bar e vai falar. Planetária, eu sei não o que é. Você vai ver várias aí. Planetária, o que é isso? Nem é o segue. Que usa o Planet, pô. Ah, tá. Eu ia vir de Planetária, mas eu falei, não, 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 não. Se o Lucas pegar uma Planetária hoje, eu vou estar rindo muito dele. Eu vou soltar até na página. Equipe da 24 pega a Planetária no casarão. Já deixei eles lá? Passada. Duas. Aí o Mani, em vez de que nós, dá um salve. Nego quer, em vez de que nós, dá um salve. Forte abraço, certo? A bola, hoje pra nós. É isso, gente. A Fátima não sei nem onde ela se enfiou, mas tudo bem. Vixe, meu canal é de família, calma. Aê, pô. É muito bom. É lindo, gente. Estamos aqui esperando o segurança para que a pessoa nem graça. Vai, Manoel. 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 Eu sou artista. Agora eu tenho esse caminho tomando. Eu vou gravar assim. Ó. Vai, Manoel. Vai rolar uma putaria. Já convotei para a ernavinha. Se utiliza a repola pro Rugal. Reino cruz com Deus. Vai, Manoel. Oi Mecrê. Ganhou mais. Vocês do obwohl. Toma. 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 Anderson. Diante. Toma. Toma para o prêmio. Erion. É ninguém gravity censor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Depoimento do Biel pós-casarão. Fala, Biel. É melhor você ligar, senão ele não vai responder, meu amor. Gente, você passa por mim. Liga logo. Não, meu amor, não vamos passar por ninguém. Bom dia. Como é o nome dele? Daniel, liga pra ele. Bom dia, Daniel. Eu falo que quem passou o contato? A Mirella. Ai, bom dia, Daniel, Mirella. Acabou de me passar. Gente, Biel deu um baile no mano lá no casarão, sinceramente. Ah, eu não sou viazinho, meu amor, sou travesseiro. Eita. Que se dependesse do Enzo aqui, do Faria Limer, né? Não, o Faria Limer ali, pelo amor de Deus. Não, o Faria Limer foi pior do que na fama. Quando eu falo, o Gabriel briga comigo, aí não vou falar mais. Não, mas eu já falei pra ele se ligar. Meu Deus, a faixa. Ele vai tomando banho de cara. Eu falei, não, entra na minha briga. Ô, Lucas, amor de Deus, né? Biel virou uma dose todinha na cara do maluco lá. Eu tomei uma dose na cara porque Lucas vacilou. Lucas é muito burro, pô. Você não é da cria da favela. Você é o Faria Limer. Primeira vez que ele vai no cansa... Eita, tá com a porra, é? Deixa o palmecer do Lucas. Ele tá buscado com o Clemente de São Paulo. Não, pô, ele é da Faria Lima. Tá pior do que o outro ali, ó. Não, imagina. Se ele tivesse vindo sozinho... Que ele ficou mais de boa do que esse louco aqui. Não, tava de boa. Quase foi roubado ainda os mano tomando o copo na mão dele. Não. A culpa toda a gente vai pro Lucas esquecer aqui e começar a briga. Exato. Hã? É. Bota o som aí, Fátima, pro Lucas não ter direito de voz, não. Eu não ia dar. Eu imagino. Eu imagino. Eita, mira, que vocês... Não, vocês viram e tá com Deus. Não, a única que tacou o copo na cara dele foi eu. Tudo começou com o Alex dançando. Eu e o Alex tava dançando, o moleque chegou e ficou... Tia Fátima, eu quero ir pra nossa casa. Tchau. Meu Deus, tudo bem na frente. Gente, eu vou pra casa. Pra casa. Vou chamar meu urb, ó. A mim virgo. Que bagulho tá muito louco. Meu Deus, eu sobrevivi, gente. Olha essas olheiras aqui. O que que tá acontecendo? Ai, eu não gravei mais nada. Mas eu não fui pro after. Não quis after. É... A vã me deixou num posto. Eu pedi o Uber e vim pra casa. Cheguei aqui em casa 8 horas da manhã. Que o Casarão é aqui perto, né? Cheguei em casa 8 horas. Eu dormi, acordei. Era uma hora da tarde. Aí eu fui reagir pra vida, né? Ainda tô tentando reagir. Considerações sobre o baile do Casarão. Primeira vez que eu fui. Gostei muito. DJ, pá, bagulho. Foi da hora. Só o que mata muito, mano. É briga. Muita briga, muito rato. Teve briga até com nós. Que a gente contou aí no último relato. No último take. Isso que a gente tava com 4 seguranças. E num camarote fechado. E mesmo assim teve briga. Olha o nível. Eu só eu filmei um a 5 briga. Que eu vi foi umas 20. Muita briga, mano. Que isso. Se não fosse tanta briga, o baile seria perfeito. Mas é isso, mano. Não sei se foi sempre assim. Ou se é de agora. Porque eu escuto muita gente reclamando dessa parte. E ter muito rato. E ter muita briga. Mas é isso. Gostei. Quero ir no próximo já. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vlog. Deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue no Insta que lá o bagulho é da hora. Eu tô com sono. Meu Deus do céu. Preciso reagir. Que eu tenho palmação ainda hoje. Me segue lá no Insta. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Rau. Tchau. Tchau.